Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol querido! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Sexta-feira é um almoço diferente. Tropeiro, churrasquinho. E estamos chegando pra comunicar com você, com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral tá na área. Combinado não sai caro, né? A partir de agora, Jequitinhon, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, tem o Vale do Lítio também. Não nos esqueçamos. Ó, informação, notícia, entretenimento. É aqui nessa revista jornalística, é o balanço. Vem, 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 vem. Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, fogo, água, ar, terra. Como é que é o negócio? Quatro elementos? Ar, fogo, fogo, terra, fogo, ar. É meu coração, tô querendo me fazer uma poesia, mas não tá dando certo. O importante é que você tá aqui, ó. É sucesso. Com vocês, Nicomedes Felício. Isso mesmo, a voz do Edinho. Põe de novo a voz do Edinho. Acelera meu coração, ó. Com vocês, Nicomedes Felício. Aí, se põe o Massuro, senão ele vai ficar chateado. Ô, Massuro, fala aí. Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui, você e essa parceria deu certo, hein? Graças a Deus, né, Miguinho? Ó. Por isso eu digo. Não me abandone. Vem comigo. Quer ver? Hoje é sexta-feira. É isso mesmo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 30 de fevereiro. Mas em fevereiro tem 30 não, diretor? É primeiro de março. Já foi embora fevereiro. Ó, eu disse. O ano passa rápido. Passa rápido. Esse mês é o mesmo marcante pra Gabigol, pra Lamonier, mas tudo bem. Primeiro dia do mês de março. E o VG já está no ar. Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a Lagoa do Jardim Pérola. Falemos baixo, porque o Lacocha pode estar cochilando nessa hora, né? O jacaré funciona, mas é à noite, né? Funciona assim. Ele veve mais à noite, né? É de dia, tá dormindo. Ó, a ventania que tá lá em cima. É, ó, tá ventando, ó lá. Lagoa do Pérola, região toda aí. Obrigado pela audiência, viu, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Aí pega um pedaço do Santo Antônio, um pedaço do Mãe de Deus, um pedaço do Ozanã. Lá atrás tem o Palmeiras. É, lá de cá, Nova Vila Bretas, né? Aí, ó, tem também imagens ao vivo da nossa câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando, rapaz, olha. Aí a BR-116, hã? Tem nuvem, não? Tem nuvem nenhuma, não. Aí, bituruna, pedra negra, a temperatura hoje pode chegar a 36 graus. Graças a Deus, né? Umidade relativa do Avaria entre 45 e 90%. É, o diretor nem me abraçou hoje, deve ser por causa do calor, né? Alô, Alô, Buquerque Júnior! Viva governador Baladares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio.